da máquina e eu quero fazer também uma gelatina também pras crianças. Então vamos lá, acompanha, seja bem-vindos. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixa o gostei de vocês, vai estar me ajudando muito, tá? Compartilha o meu vídeo aí com a amiga sua se você gostar, tá? Então vamos lá, vamos dar uma ajeitadinha aqui na casa, gente, que hoje tá bem bagunçadinho. Vamos lá! Então vamos lá, né, gente, pra organizaçãozinha aqui da nossa casa, do nosso lar, né, lar da Cris. Gente, eu tô muito satisfeita aqui com o canal e eu espero que vocês também estejam, né, estejam gostando. E aqui agora eu vou começar a catar os brinquedinhos aqui do Davi e do Matheus pra deixar a casa mais organizada, né, gente? Meninas, eu terminei de organizar os brinquedos, né, tirei tudo aqui do chão, ainda não fiz nada, nenhum procedimento no piso aqui, depois que eu vou fazer, né? Vou dar uma abanada aqui nesse caminho de mesa, não vou trocar ele, vou deixar o mesmo, tá bom? E agora eu vou dar uma limpada aqui na mesa, eu sempre gosto de jogar essa misturinha, quem sabe que eu sempre falo que eu uso álcool, um pouco de água e um produtinho de limpeza, bem cheirosinho, que eu gosto de usar é sempre esse da casa, de casa, sei lá, é um, não tem como eu mostrar agora o rótulo aqui pra vocês, mas depois eu mostro, tá? E eu também, porque eu gosto de usar, gente, porque o vidro fica brilhando, né? Eu não gosto desse vidro embaçado, antes eu limpava com o limpol, o vidro ficava bem embaçado da mesa, né? Aí agora, com o álcool, com essa misturinha, eu gosto, ele fica com uma mesa com um aspecto bem bonitinho, né? Brilhoso e não fica feio o vidro, esse vidro embaçado, se o vidro não souber limpar, vocês mesmos sabem que se tiver mesa com vidro, então, é, porta, esse estranho fica embaçado, se for passar qualquer produto, né? Agora, eu vou voltar o meu caminho da mesa de crochêzinho, acho tão lindo, gente, se vocês gostarem também desse tipo de crochêzinho, coloca aí no comentário, eu ganhei de casamento da minha tia, já tem, da tia do meu esposo que deu pra nós, né? E agora, eu vou voltar a minha plantinha, que eu tô colocando ela agora aí, na mesa, né? Estou colocando ela na mesa, tirei ela do pendente, porque eu acho que aqui ela ventila melhor, recebe mais luz, né? Mais vento, né? Então, é bom deixar sempre a janela aberta pra dar uma iluminação nela. E agora, eu também vou dar uma limpadinha aqui no painel, eu uso a mesma misturinha, não tem problema usar em quine madeira e em vidro, pode usar, não mancha, tá? Pode usar tranquilo, e agora, se vocês quiserem fazer essa misturinha em casa. E aí E aí E aí Gente, olha aqui. A gente vê que a casa tá limpa, né? Olha o tanto de sujeira. Hoje eu não vou jogar água, vou apenas varrer e tirar poeira. Olha aqui, tanto de sujeira. Agora eu vou terminar aqui de varrer aqui também a conzinha, tirar os tapetes, né? Então vamos lá, gente. Meninas, agora eu vou passar aqui pra conzinha, né? Pra minha mini conzinha, porque ela é bem pequenininha, mas mesmo ela sendo pequena, gente, essa conzinha faz uma bagunça, vai juntando as coisas em cima do balcão, derruba leite no chão, derruba café. Então se você não fazer essa limpeza contínua, sempre suja, sempre ela fica sujinha. Então é bom quando a gente termina de lavar as louças, já passa um paninho no chão, já passa essa vassourinha, tira a sujeira, organiza as coisinhas no lugar, porque aí a conzinha fica arrumadinha, né? E aí fica completinha aqui, a conzinha e a sala. Gente, terminei a organização aqui da casa, coloquei o colchãozinho do Matheus ali, ó. Ainda vou colocar o meu solzinho limpo, tá? Dei uma organizada aqui. Vocês viram que eu mostrei pra vocês? Eu apenas varri aqui o meu chão e organizei os brinquedos e tirei, né? E tinha muita sujeira. Eu só limpei os moldes, né? E retornei minha plantinha pra ali. Não troquei o caminho de mesa, continuo o mesmo. Amanhã capaz que eu troco, viu? E agora, gente, eu vou fazer uma gelatina. Meu tripé tá aqui, que tá filmando. E limpei aqui também esse balcão, né? Gente, deixa eu falar aqui pra vocês. Eu ia estender minhas roupas que estão na máquina, só porque a Tina tinha estendido essas roupas aqui pra mim e elas continuam molhadas. E como eu moro em apartamento, minhas roupas ficam dentro de casa. Então, agora eu vou ter que também ligar pra Tina e falar pra ela que ela não pode vir amanhã, na quarta. Que é pra ela vir na quinta, porque aí dá tempo de secar as roupas, né? Aqui eu também troquei aqui o tapete. Coloquei esse tapetinho aqui. Dobrei ele, ó. Tava se vim aqui. Coloquei esse tapetinho. Então, hoje eu não joguei água na casa, tá bom? E lavei as louças, como eu mostrei pra vocês. Agora eu vou fazer uma gelatina aqui com os meninos, tá? Porque eles gostam, nossa, eles gostam muito. Nossa, se deixar o Matheus come tudo no mesmo dia a gelatina. Então, eu vou aproveitar que ele tá dormindo, ele e o Davi, e vou fazer essa gelatina aqui pra eles, viu? Coloque no comentário o que vocês acham aqui da organizaçãozinha da casa. E se vocês aí também gostam de uma gelatina, os filhos de vocês, tá? Vamos lá. Bom, que gelatina, gente, é uma sobremesinha bem fácil pra fazer, né? E quando a gente tá com muita fome, vai ali, come a gelatina e logo passa fome, né? E aqui eu coloquei um pouco de água, né? Gelatina tem a forma dela fazer atrás da caixinha. Então, eu peguei, coloquei um pouquinho de água ali no meu estorneral. Aí eu deixo a água ferver, tá? Deixo a água ali dar uma fervidinha. Viu? E quando ela ferve, eu vou pegar ali umas vasilhinhas. Porque eu sempre gosto de colocar nessas vasilhinhas de vidro separadinhas. Eu ia colocar numa tigelona grande, numa travessa. Mas nessas vasilhinhas de vidro é bom que os meninos mesmo pegam e ele vai lá na geladeira, pega a sua vasilhinha e come. O Matheus, ele abre a geladeira e pega e usa... Pega a porçãozinha certa da gelatina, né? Pessoal, eu tô usando essas vasilhinhas de vidro porque eu ainda não comprei as de plástico. Mas quando eu comprar, eu não vou usar mais essas de vidro. Tchau, tchau. Aqui, ó. Tô mexendo aqui a gelatina, né? Pra eu poder já... Aí eu vou colocar a aguinha geladinha. É muito fácil, né, gente? Gelatina, vou te falar. Até criança sabe fazer, mas... A gente fica com medo de mexer com fogo, né? Aqui, ó. Gelatina é bom também pra quem tá fazendo dieta, né? Dieta, pra criança, né? Substituir o doce. Aí agora... Vou colocando. Eu gosto de colocar nas vasilhinhas. E fica mais fácil pro... Matheus pegar. Tá vendo? Pronto. Deu quatro vasilhinhas. Não enchi elas muito. Tá? Agora eu vou levar pra geladeira. Pessoal, eu vou finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aqui da minha organização aqui da casa. Apenas com uma vassoura e um pano e um produtinho pra limpar a casa, né? Limpar a casa, não. Limpar os moldes. Hoje eu não joguei água na casa, mas eu gosto sempre de fazer essa manutenção durante a semana. Deixar a casa organizada, tirando os brinquedos, né? Tirando a poeira. E... Porque fica mais fácil pra mim. Como eu tenho as crianças, então é bom que fica organizada. Se chegar uma pessoa aqui de supetão, a casa está pelo menos ajeitada, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando aqui dos meus vídeos, vocês deixem aí os seus gostei, o seu like. Vai estar me ajudando muito aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. E deixa seu comentário que eu respondo vocês. Posso demorar, mas sempre respondo, tá? Então é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.